Nesse vídeo, eu vou jogar sete jogos brasileiros dentro do Roblox diferentes. E esse jogo aqui chamado Bar dos Irmãos, Brasil parece ser interessante. De cara no jogo, a gente entra nesse bar que tem a bandeira do Brasil, é todo enfeitado de Brasil. E tem muitas referências, é, sem mais de novo, ao Brasil. Então, por exemplo, tem aqui o Jornal Nacional passando de fundo aqui. Tá rolando aqui no bar um Corinthians contra Flamengo. Tá tocando uma música do Seu Jorge nesse rádio que eu não posso deixar pra tocar, senão eu vou tomar copyright nesse vídeo. E muito mais, mano, tem o Timai aqui, o Abaporu, Ayrton Senna, o Cristo Redentor. Só coisa brasileira, rapaz, só coisa que o brasileiro gosta. E como sempre, não tem fiado, né? Fiado só pra pessoas com mais de 90 anos acompanhados dos avós. Aí ficou difícil, né? Se eu falar com o dono do bar, ele fala, fala, meu bom. E eu posso responder ele, cadê o Rango? Cadê o Rango? No balcão, só clicar no que quer. Caraca, eu posso pegar um espetinho aqui, mano, que jogo maneiro, velho. Tem até um cachorro caramelo aqui, mano, que da hora. E parece que esse é só um jogo de memes, mas se vocês perceberem, se eu for aqui na área do fundo, tem uma porta que eu preciso, uma chave pra abrir. E onde é que tá essa chave, você me pergunta? No bolso do seu Zé, o dono do bar. Eu consigo clicar nela aqui, tá vendo? Pra ter a chave na mão e abrir essa porta secreta. E depois dessa porta secreta, o que que tem? Cês já sabem o que que tem, né? Uma outra porta secreta. Eu tenho que colocar, aparentemente, quatro dígitos nessa senha pra eu poder entrar. Se eu colocar o errado, o acesso tá negado e eu não consigo. Quais são esses quatro dígitos, mano? Então eu vim aqui pra tentar conseguir algum tipo de informação. Já descobri que aqui o dono do bar tem dois irmãos, pelo visto, né? O cara tava reclamando do trabalho aqui do lado. A situação do banheiro não tá muito legal. Banheiro interditado. O Jorge comeu a feijota de novo. Pelo amor de Deus. Mas em relação ao número, eu notei que aqui bem na frente tá escrito Bar Dois Irmãos, desde 1966. Então eu imagino que 1966 talvez possa ser o código certo. E funcionou! Isso, pelo visto, liberou uma sala secreta. Aqui embaixo, pelo visto, eu tenho um traje e outra sala pra eu poder entrar. Eu imagino que, é... O mesmo código não funcionou. E eu até consigo passar pra cá, mano, mas pelo visto não tem nada demais. Na verdade, tem uma carta aqui dentro, mano. E a carta tá dizendo... Eu sou o Aldir, o terceiro irmão. Escrevi essa carta porque sei que estão planejando me matar. Que isso? Por algum motivo, o númerozinho, por eles não são uma boa estratégia de marketing. Então antes de haver dois irmãos, tinha três irmãos, mano. Parabéns por ter chegado até aqui e descobrir o segredo da família. Mas os próximos desafios não serão tão simples como esse. O próximo tá do outro lado da rua. Boa sorte. Ah, quase me esqueci. Aqui é a primeira parte do código, 23. Esse jogo é muito mais sério do que eu esperava, mano. E provavelmente a primeira parte desse código aqui é 23. Eu só não sei o resto. 81, rana. Óbvio que não, né? E segunda carta tá falando que a outra parte tá no outro lado da rua. Então eu vou ter que ir pra lá. O outro lado da rua provavelmente tá se referindo a esse aqui, ó. Onde tá rolando uma feira anual. Tem um monte de gente aqui, ó. Inclusive uma galera que acha que dá pra conversar. E esse cara tá bem esquisito. O que foi? Você quer uma dica, não quer? Sim, eu quero. Bom, se lembra da primeira parte do seu código. Os números apontam pro caminho. Caminho? Como assim? Será que tem alguma casa aqui no resto do mapa? É, pelo visto aqui é a igreja que ama Jesus, né? Que fala sobre o número 23, mano. Bom, no 23 seria literalmente tem esses caras aqui, mas eu não... Isso, tem alguma coisa aqui? Mas eu não tô vendo nada por aqui, mano. Depois de andar por aqui por um tempo, eu notei que tinha uma passagem secreta. Que me levava até um cara esquisito. Estava aqui há quatro anos esperando por alguém. Ele é o Aldir, o terceiro irmão. Parabéns por chegar aqui. Você merece saber o código completo. E qual que é o código? O código é 2371. Que doideira, mano. Obrigado. Finalmente eu vou descobrir o que tem atrás daquela porta, mano. 2-3-7-1. E o que tem atrás é... É... Pelo amor de Deus, uma garrafa dólar. Tinha que ser um jogo brasileiro, né, cara? Bom demais. O próximo jogo que a gente vai jogar é Escape do Brasil. Parkour. Ob, né? Entrando no jogo, é... O que que é isso aqui, velho? E é... Que jogo é esse, mano? O que que eu virei, velho? Pelo amor de Deus. Eu não tô bem, não. A gente precisa escapar do Brasil. E é um parkour do Brasil com um cara de fundo. O que que é esse cara? O que é isso aqui, mano? A gente tem que sobreviver. Pelo amor de Deus. A gente tem que pular em um monte de rato aqui pra conseguir sobreviver, velho. Em bolas do Brasil aqui, pelo menos o parkour tá fácil. Aqui tá tranquilo. Aqui não pode passar na parte vermelha. Tá de boa. Tô escapando do Brasil aqui. Uma pirâmide meio esquisita. É, e eu caí. Ah, não. Ah, não. Finalmente passei. Agora tem que desviar do Donkey Kong aqui. Esse jogo não tem o menor sentido, mano. Essas coisas nem são brasileiras, velho. Tem um Bowser lá na frente. Aí do lado o Shrek. O cara do... Ah, é... E depois de muito tempo num parkour doido e demorado... E finalmente, mano. Finalmente eu tô chegando no Brasil, velho. Eu vou conseguir. Cheguei no Brasil. Eu venci esse jogo esquisito. Finalmente. Esquisito é demais, né? Vamos combinar, né? O próximo jogo brasileiro que eu vou jogar no momento é o Doors But Kawaii. Feito pelo Aibu Games. É basicamente o mundo do Doors, só que todas as entidades são fofinhas, mano. E até que o jogo tem um design bem interessante e maneirinho, velho. Até achei um lockpick aqui, ó. Apareceu, por exemplo, aqui o Screech. E é... Vocês podem ver que ele é muito mais fofo do que o Screech original, né? Mas ainda assim eu preciso tomar cuidado com ele. Aí, achei a alavanca. Finalmente. Ai, eu peguei o Doors, socorro! Ai! Ah, velho, pelo amor de Deus, cara. Na sala escura ainda. Eu não achei que ele ia ser tão assustador assim, não, mano. Ele é fofinho, mas o som me deu susto, tá bom? Aí tá piscando a luz. Vai vir o Rush. Cara, eu preciso de um armário. Não! Ai, eu fui pego pelo Rush, mano. Pelo amor de Deus. Mas o jogo até que é bem maneiro e divertido, mano. Se você não sabe, ele foi criado por um youtuber brasileiro. E o nome dele é o Aibu Go. O próximo jogo que a gente vai jogar se chama... Brasil. É só isso. Tem 16 mil visitas, de alguma forma. 80 favoritos. E a gente vai ver o que que é. Que que é isso, mano? Eu nasci numa floresta pegando fogo. Ih, pera, tem uma placa aqui. Se você conseguir escapar, você pode ir pra um dos quatro cantos e retornar ao free admin. Então, pelo visto, o objetivo é escapar dessa floresta aqui pegando fogo. Sem você morrer pro fogo, né? Obviamente. Nossa, esse fogo tá dando muito lag, velho. E o pior que... Pera, eu não tô tomando dano. É, o fogo dá dano, é... Ah, você só pode estar de brincadeira, velho. Eu tô passando pelo fogo e eu tô de boa, mano. Ele não faz nada. O problema não é nem esse. O problema é que o fogo é tão alto que eu não consigo nem ver o caminho. Ah, e dá pra ver que tem quatro cantos, ó. Bem que ele falou que tem que ir pra um dos quatro cantos. O mais próximo, obviamente, que eu tô é esse daqui. Então, o meu objetivo é ir pra lá. Se o meu personagem parar de bugar, eu agradeço. Obrigado. Acho que eu consegui. Eu consegui escapar. E agora a gente escapa da floresta pegando fogo. Mano, sério. Você olha pra aquela floresta. Olha como lento o personagem anda. Que que é isso? Aí eu olho pra cá, voltando normal. E o fogo dá muito lag. Que que é isso? Que doideira. Eu tô renderizando a floresta inteira. Tirar o zoom, então, nem pensar. Pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Aqui no canto, além do fundo de Brasil, tem uma máquina de Brasil chamada... Retornar ao administrador gratuito. E eu tenho que apertar o botão? O que que isso aqui faz? Eu apertei e é... Quê? Eu consegui escapar, mano. Tá bom então, né? Perfeito. O próximo jogo é até bem famoso. Se chama RP Brasil temporada 1. Ele já teve dois milhões de visitas, mano. E tem 33 pessoas ativas no momento. E parece que ele é tipo um Brookhaven, um Bloxburg, só que brasileiro, mano. Tem aqui. Pelo visto, eu fui já identificado em uma profissão. Eu sou gari com boa parte da galera e eu tenho que ir evoluindo, aparentemente, né? Pelo visto, eu tenho celular, mano. Que dá pra pedir carro. Ó! Ó o meu carro bonitão, velho. Maneiro, hein? Dá pra chamar qualquer pessoa que tá jogando no servidor pra falar comigo aqui no celular, ó. Oi. E eu recebi por conta disso um monte de oi de volta. Que que é isso? Ó, isso aqui é interessante, velho. Pelo visto, ele tem opções pra você fazer, né? Aqui eu posso conseguir um emprego de entregador ou eu posso escolher ser malvado e tentar roubar a loja. Eu vou tentar ser um cara honesto. Eu vou pegar o emprego de entregador pra ver como é que funciona. Tem que ser rápido e entregar cinco pizzas. É, seria interessante se o cara me desse pelo menos uma motoca aqui pra eu trabalhar, né? Brincadeira. Eu tentei chamar já o meu carro. Falou que ele se encontra no estacionamento. Só que eu não sei onde é que é o meu estacionamento. Aí não me ajuda muito também, né? Eu já tô umas 15 horas andando tentando entregar essa pizza, velho. Eu não aguento mais. Mas finalmente, finalmente parece que eu cheguei, mano. É nessa casa. E eu só entreguei nove das dez pizzas. Não, nem pensar. Eu não vou nunca mais ir trabalhar com isso aqui. Ó, eu encontrei um carro. Será que eu posso entrar no carro dos outros? Eu tô aqui dentro. É, a parte de dentro aqui eu acho que não foi muito bem feita, né? Tem um cara entrando também. Por exemplo, será que ele vai me levar? Salve, meu truta. Tudo bem? Ih, o pessoal daqui é amigável. Salve, mano. De boa e você? Eu perguntei como é que faz pra ganhar vivo. O cara falou, rapaz, eu roubava. Mas parei com isso. Ó, mas ele foi honesto, né? Que jogo da hora, mano. Uma opção aí só pra brasileiros ao Brookhaven. Todo tipo de RP. Esse aqui é interessante. Um pouco doido, mas interessante. No próximo jogo brasileiro, é claro, é o Por Favor Doe. Até porque ele foi criado por mim pela minha turma. E nós somos brasileiros, né? E aqui nesse jogo, você pode se reunir aqui com a galera. E bem, fazer aqui as suas barraquinhas de Robux. Esse cara tinha esse B54, mas por sorte, ele vai receber mais dezão, irmão. Toma aí, cara. Me divirta. E um monte de galera aqui conseguindo Robux, fazendo meta. Pera aí, esse cara, agora há pouco, eu acabei de doar 24 Robux pra ele. E ele dobrou a meta dele. Ele foi da meta de 100 pra 200. Cara, espertinho, hein? Tem até a loja do perigo aqui, onde vocês podem comprar itens especiais, como as nossas camisas. Sim. E muito mais, mano. Então, se vocês quiserem apoiar um jogo brasileiro, é só entrar aí, cara. Que tá bem legal. Já vou dar um spoiler. Vai vir muito mais jogos pra vocês. Mas vamos pro próximo. O próximo jogo é esse aqui. Brasil Ban Simulento. O simulador de ônibus do Brasil, velho. Bom demais. E aqui, aparentemente, eu posso spawnar um ônibus. É, e eu tô aqui com o ônibus. Tava até na foto do jogo, né? E eu posso dirigir ele, mano? Que maneiro. Eu acho que eu posso dirigir, né? Porque eu não tô conseguindo dirigir, não. Ele tá sem gasolina? O quê? Eu saí do ônibus, agora eu tô controlando ele loucamente. Hã? Ah, eu entendi. Dirigir o ônibus com o volante não dá, né? Mas eu empurrar ele com a força da minha cabeça funciona, né? Ó, não. Eu finalmente consegui ligar o ônibus, mano. Ah, agora sim, velho. Isso aqui é, pelo visto, um tutorial de passar pelas casas aqui sem quebrar nada e estacionar. Tá até um ônibus bonitinho ali, velho. Um parquizinho com as crianças. Ah, achei meio esquisito você conseguir controlar o ônibus de dentro dele andando, né? Mas tudo bem, o jogo até que é legal. Vai. Ai! Meu Deus do céu, eu tô bem, não. Espero que vocês tenham gostado dos jogos brasileiros aí, gente. Então é isso. Que doideira, velho. Tchau.